Música E aí, e aí, e aí, como é pessoal do YouTube? Aqui você aqui é Itterú. E então pessoal, na verdade hoje, dia internacional da música. Então é hoje mesmo que nós vamos apresentar aqui, vamos mostrar todo o historial, tudo o que vai acontecer aqui na cidade de Beba, falam dos artistas residentes aqui então fiquem ligados, a não esquecer, curta, inscreva-se e deixa aquele seu like ali pode nos seguir no Facebook e no YouTube, estamos disponíveis o Top Swing Fresh em a cena então pessoal, essa cena, vibe fresco, o que está à espera? fica aqui conectado conosco, então verás tudo mesmo temos AC, temos Idris, IP e mais outro não esquecer, Grego, Requisio também estará aqui na entrevista, o Top Swing Fresh então acompanhem este vídeo, eu estou filmado E aí, então pessoal, como que é pessoal de YouTube? aqui você é Keter, o Jame se é Gane, o How was that, you know, guys então pessoal, desta vez então, vamos tentar comunicar com esses músicos da cidade de Beba falo mesmo do Izone, o Izone, muitos vídeos passaram aí, vocês podem comentar também, curtiram esses vídeos então, estamos aqui com o Izone, são gêmeos, façam música como se sentam, um dia especial de vocês posso falar que dia da música muito bem, por ser um dia especial para nós, assim como dizem ser um dia internacional da música e eu agradeço, agradeço a Deus por estar hoje, neste dia maravilhoso aqui com muitas pessoas a manifestar este dia claro, assim como o dia internacional da música temos enfrentado dificuldades, falo de Covid-19 assim como também, as guerras que estão a acontecer vocês como músicos, o que estão a fazer neste momento, não é? neste caso do Covid-19, como vocês têm feito as vossas atividades? bom, estão reduzidas por assim dizer mas nós fazemos o melhor cantando, por assim dizer damos músicas, tipo, incentivar aos outros na música fazemos músicas, daquilo que podem fazer para poderem prevenir que o Covid-19 e também recomendo a muitos, embora não usemos máscara agora, tipo, não usem máscara mas que possam, deste lado, usar a máscara eu não usei porque agora estou no Izone, vou entrar agora não posso cantar de máscara, mas usem a máscara, lavem as mãos para podermos juntos, expulsar o Covid-19 pois é, então, levando as mãos, usando bem corretamente as máscaras estaremos a nos prevenir que Covid-19 o que vocês esperam hoje, não é? nesta apresentação? eu espero, eu espero, como todo músico, né? eu espero ter mais sucesso mais um feedback positivo, por assim dizer espero que os fãs, assim, possam dar aquela energia positiva para nós para nós podermos ganhar uma força e poder mais ok, corretamente então, para a nova geração que provém da música qual é a mensagem que tem a dizer a eles? eu posso dizer que eu quero ser muito pacientes que não podem mudar a rotina do que é da vida dos jovens por exemplo, agora, hoje em dia estamos enfrentando muitas dificuldades nessa nossa idade de desventura então, eu deixo uma mensagem para os próximos que vierem cantar façam um bom trabalho vivam na música pois então então, estivemos aqui com o Zon na Top Song Fresh então, vamos encerrar por aqui além disso, também vamos conversar com os outros músicos acordam inscrevam-se vamos e aí, pessoal como que é aí do YouTube aqui da Top Song Fresh Vibe Fresh então, pessoal desta vez estou com o Grego Riquicho esse man que está bombando quase em todos lugares se vocês não conhecem ele está aqui conosco e nós vamos tentar conversar com ele como sentes um dia um dia internacional da música podemos dizer que é um dia especial para todo aquele que é artista não só para quem é músico mas todo aquele fazedor de arte este é o dia de podermos conviver em conjuntos e poder sair uma boa coisa uma beleza pela minha parte está tudo bem estou pronto ver o que vier estamos juntos claro como viram o Grego Riquicho disse que está pronto e assim essa data como vai ser comemorada portanto o que tens a dizer sobre o Ministério da Agricultura o Ministério da Cultura o que o Ministério da Cultura pode melhorar ou o que pode eliminar na nossa arte da música tão simples na consideração de todos os músicos buscar boa hospitalidade organizar os bastidores podemos dizer isso até agora estamos a sofrer neste contexto neste edifício então é preferindo que isso melhore pois é as últimas considerações para aqueles que são da nova geração assim também para os seus fãs muito obrigado pela esta boa recepção e boa recepção foi adquirida aqui na província não só dentro da província e fora das províncias eu agradeço muito o Grego Riquicho fala isso de coração porque amo todo aquele que ama a minha arte que ama a minha música a ver sem compreensão então pessoal já viram voltamos até a próxima é então como é pessoal do youtube aqui eu vou ser aqui é Tero The GMC The Most Dance Again How I Stay you know guys é de novo aqui na Top Song Fresh então pessoal este é o grupo mais fantástico mais famoso aqui na cidade de Pemba então sigam nosso canal inscrevam-se e de todos nós falaremos então hoje estamos aqui com esses bailarinos e o artista eu gostaria de saber de ti antes de nada pode se apresentar e dizer como se sentes não é uma data comemorativa como essa dia internacional da música me sinto orgulhoso primeiramente obrigado me sinto orgulhoso mesmo orgulhoso desta data pois é disse mesmo que se sente orgulhoso uma data comemorativa aqui na cidade de Pemba assim nós estamos de máscara como podem ver eu também estou aqui atrás com minha máscara mas o que o que quero da cultura deverá fazer pelo menos para melhorar a nossa arte apoio primeiramente para os grupos e artistas também para poder esforçar os grupos assim como os artistas pois é Aguilar é febre do momento então pessoal é melhor estar aqui neste canal seguiram e as últimas palavras para quem pode endereçar e assim para os seus fãs o que podem esperar neste ano de 2021 devem esperar mais fogo mais fogo estou bem preparado espero que gostem do meu trabalho assim como estão a gostar mando rala para o Starlisi e também para os meus pais que me apoiam sempre e também meus dançarinos família Anakota essa foi então a conversa que tivemos aqui juntos sininho de notificações para não perder os próximos pode nos localizar também no Facebook Top Song França Música 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 Amigo estize aqui você fala mal de mim Amar a tanyera aqui você anda tachitela Tu wadi, tu wadi, tu wadi maí Tu wadi, tu wadi, tu wadi maí M-m-m-m-sandari